Olá, eu sou a Nathalina Lourenço, sou dirigente da APOS, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estatual de São Paulo. Também sou a Secretária Nacional de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores. Nós estamos aqui hoje exigindo uma audiência com o secretário Rocieli, secretário de Educação do Estado de São Paulo, que tem uma proposta da redução dos EJAS e CIEJAS. Nossa luta nesse momento é garantir que os estudantes trabalhadores possam sim concluir os seus ensinos, principalmente no ensino médio. A Secretaria de Educação tem fechado salas de aula e fechado os períodos inteiros do EJAS. Para além de complicar a vida do estudante trabalhador, também fecha postos de trabalho. Então nós estamos aqui hoje tentando dialogar com esse secretário, mas a resposta que nós tivemos foi inúmeros carros de polícia aqui para tentar nos intimidar. Veja bem, a polícia vem para cima, é isso. Com professores a polícia sempre fala grosso. Estamos aqui nesse momento e pedimos aí o apoio de toda a população para não fecharem o EJAS ou CIEJAS. Garantir educação pública para todos os trabalhadores e trabalhadoras que querem estudar. Obrigada. Obrigada.